Música Nesse mundo de loucuras Me perco entre tantas figuras Fantasiadas, descartadas, descartáveis Mas isso só não me sustenta Se todos teus sinais sedentas Desfrutando dessa insana liberdade Silêncio no ambiente A brasa fresca queima quente Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes fria, bate, esquenta Eu quero agora, aguenta Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes fria, bate, esquenta Eu quero agora, aguenta Vá de aloca, depravada Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes fria, bate, esquenta Eu quero agora, aguenta Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes fria, bate, esquenta Eu quero agora, aguenta Vá de aloca, depravada Eu quero agora, aguenta Eu quero agora, aguenta Eu quero agora, aguenta A CIDADE NO BRASIL